Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT, a guerra está declarada. O Armando está demente e está procurando qualquer culpado para justificar as suas ações. Quem serão os aliados? Você foi longe demais. Ameaçou o meu irmão de morte. Quem merece confiança? O Daniel não é o homem que você conhece. Seu irmão tem muitas caras. Nesta quinta, seis e meia da tarde. Eu seria o dono, tá vendo? Últimas semanas de... Bete a Feia, em Nova York. Obrigado.